. 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 E sangada jogadorzão, cuidado! Tem uma pontaria, ai que pontaria que eu tenho! A vida correu os cargos mais pressa! Fui recarregar a arma nessa altura! Cuidado! Cuidado, eu tenho muita pontaria! Cuidado! Como é que o carro me apanha e acertou o que é maré? Ai, mãe de Deus! Uuuuh, que jogada do tio Mateus! 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 Esse estava no canto . 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 Eu estou aqui Not sniped Não virás de costas ao gajo A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Epá! É pra tampar rusa Ai que filho da puta Ai o gajo fez colaterale Ai quebrou Ai perdemos Ai mamei um no scope No scope Ai caraca Ai esse slapper joga tanto No scope Hahahaha Aaaaaaah Vai me lembrar os meus tempos de moda no ar fardo ai Huuu É sério meu Carma de Boston É sério 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 Não vá com fogo meu Dê-me um tiro Ai shhh É sério É sério É sério É sério É sério Eu vou te dar report por X É sério 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 Olha aí Olha aí o sniper Olha aí o sniper Olha aí o sniper Vai É sério É só ele matou dois Por que? Não, esse Sniper vai fazer a jogada vai fazer a jogada do que eu do que eu sou. O que é Sniper? O que é Sniper? O que é Sniper? Ah! Tairi que.. Oh, não! Hacker do caralho! Vem para isto! Hacker, vais tomar! Report! Dê-lá report! Dê-lá report! Descuraste? Descuraste o nome? Não! Descuraste o nome? Caralho, caralho! Não podia, não é? Era totalmente inaceitável esta merda, meu! A graça cada tio... Foda-se! Ué, esta sentença que eu gosto de molde e também fazia a jogada, né? É pá, mais um, mais um, mais um! É alguns, é esse! O Luís Náxi! Olha, fugiu, cabrão! Que bom, fugiu! Que bom, fugiu!